Oi gente, eu tô aqui de novo pra falar sobre Halo, dessa vez nós vamos comentar o episódio 7 da segunda temporada e esse vídeo vai ter spoilers, então primeiro assiste o episódio pra depois vir conferir minha análise aqui. E eu preciso te lembrar que aqui no canal está saindo vídeo sobre cada episódio, então já se inscreve pra não perder o próximo vídeo e mais outros que eu estou preparando aí pra vocês. E o episódio anterior terminou com John e Maki tocando os artefatos ao mesmo tempo, né? Foi um final assim bem cliffhanger, né? E nós já estávamos esperando que eles iriam se encontrar lá no Halo, né? E como eu falei pra vocês no último vídeo, existe toda uma tensão entre eles porque a história deles é bastante complicada, né? Aqui, quando eles já começam juntos ali, o John tá muito ressentido por tudo que a Maki fez, afinal ele viu a Maki em Reach e os Covenants destruindo todo o planeta, né? Milhões de pessoas mortas e ele vê ela como uma responsável por toda essa destruição. Ao mesmo tempo, ela tá tentando convencê-lo do que precisa ser feito. Eles precisam chegar ao Halo antes dos Covenants, antes dos humanos, porque eles não são nem Covenants nem humanos. Eles são pessoas especiais ali escolhidas pelo Halo, só eles possuem essa conexão. Então a Maki tenta trazer essa ideia pro John. Mas assim, eu achei esse encontro deles bastante estranho, a interação é um pouco estranha, um pouco travada. Na verdade, eu achei que os dois atores não estão com uma química muito boa nessa cena. E gente, sobre o John e a Maki, a gente tem aquela cena da primeira temporada, né? Quando eles dormem juntos, uma cena que dividiu opiniões. E a partir daí, muita gente começou a se questionar sobre as escolhas da série pra construção do Master Chief. Inclusive, o próprio ator, o Pablo Schreiber, já tinha falado em uma entrevista sobre como ele não gostou do relacionamento dos dois ter virado romântico, né? E ele, inclusive, lutou contra isso, mas foram as escolhas da série naquele momento. Pra ele, os dois personagens possuem sim uma conexão com o Halo, mas essa conexão entre os dois não deveria avançar para o romance. E a grande questão aqui é que a gente não sabe pra onde que a série vai agora, né? Porque os personagens acabaram de se reencontrar. Como eu falei, é um reencontro um pouco estranho, no mínimo. E não sabemos se esse relacionamento vai continuar ou se vai ficar no passado, vão apagar, fingir que nada aconteceu. O ponto aqui é que essa conversa vai acabar rápido e os dois sabem o que precisam fazer. Eles precisam ir até o Halo, afinal, os dois agora possuem a localização. E falando da Maki, um ponto importante nesse episódio é que depois que o árbitro mata o sacerdote e todos aqueles que não acreditavam nela na nave Covenant, ela finalmente confessa pra ele que ela não consegue mais ver o futuro. Ela não consegue ver o que vai acontecer porque ela decaiu, ou seja, ela não é mais a abençoada. Mas ele fala que não, que ela é sim, porque foi ela que mostrou pra ele a sua redenção, né? Aquela projeção da Cortana. Enfim, então ele continua do lado dela, né? Sendo que ela achava que ele a mataria sem hesitar. Nesse momento, então, ela vai se marcar com a marca da vergonha, a mesma marca que o árbitro fez nele mesmo alguns episódios atrás. E isso faz com que eles fiquem conectados, né? Segundo ela, eles estão conectados ao Anel Sagrado, ou seja, ao Halo. Então, por enquanto, o Maki está em uma boa situação. E agora, vamos falar do núcleo mais desinteressante, né? Desse episódio e da temporada como um todo, que é o núcleo do Soren, da Laera, do Kessler. Bom, gente, como previsto, infelizmente, essa busca pelo Kessler está longe de acabar. Porque aqui, né? A gente vê que o Soren e a Laera chegam a uma instalação ali de treinamento dos Spartan 2. O Soren começa a contar como ele, a Riz, o Vennec, a Kai e o Jon, eles passaram por um processo de combate contra lutadores muito maiores, armados, e tiveram que sobreviver. E ele fala como isso foi muito difícil, muitas crianças morreram, mas eles que sobraram foram os escolhidos porque eles venceram juntos. Ok, a gente tem esse ponto aí dele contando do seu passado. O problema aqui é que, apesar dessa melancolia, essa tristeza que ele traz contando sobre o que aconteceu ali no passado dele, né? Que é algo que forjou quem ele é hoje, ele não gostaria, mas foi assim que aconteceu. Quando ele descobre que o Kessler está ali capturado e está prestes a passar por esse mesmo processo, ele hesita em impedir. Então, ele meio que fala ali que o Kessler precisa passar por isso pra que ele possa entender quem ele é, porque com ele foi assim. Então, depois desse processo, ele se encontrou como Spartan. Então, assim, ele deu uma coringada aqui nesse momento, porque ele é totalmente contra todo o projeto Spartan. Ele sempre falou mal da Roça, ele sempre falou mal de tudo que aconteceu com ele. Ele mesmo fugiu do projeto, mas agora ele fala que o filho dele precisa passar por isso. Então, nós temos uma crise de identidade rolando aqui com o personagem. Inclusive, gente, a própria Laera vai confrontar ele. Tipo, como assim? Você acha que eu vou ficar vendo meu filho sendo machucado? De jeito nenhum. E eles meio que têm uma ruptura ali, né? Então, a Laera vai atrás do Kessler, o Thorin fica meio perdido ali. Inclusive, a Laera acusa ele de ter procurado a Roça em todos esses anos, todos esse tempo, não para se vingar, como ele sempre falou, mas para voltar correndo pra ela. Então, assim, sim, nós temos um problema aqui, porque ele foi uma criança sequestrada que teve a sua vida mudada ali contra a sua vontade. Então, eu entendo que ele esteja perdido. Eu acho isso totalmente aceitável, mas eu acho que fica um pouco estranho. Um pouco confuso, digamos assim. E, gente, esse núcleo é o núcleo mais chato da série. Pra ser bem sincera, essa busca pelo Kessler poderia ter sido resolvida antes. Eu acho que se eles tivessem encontrado o garoto e partido juntos, felizes, nós poderíamos seguir com o resto da trama sem nenhum problema. A única explicação pra mim deles manterem isso é porque eles querem revelar mais coisas dessa temporada que, pra isso, eles vão usar o Soren, a Laera e até o próprio Kessler. Então, aqui, a gente tem a revelação, né, desse lugar que ainda está fazendo Spartans 2, digamos assim. E a gente pode se perguntar quem que é a pessoa que está por trás disso. Porque não é o Akerson, né? O programa do Akerson é o Spartan 3. Ele sempre foi contra as técnicas da Halsey. A própria Halsey não está envolvida nisso. Afinal, ela estava presa antes. Agora, ela tá lá, mas a gente já vai falar sobre o núcleo dela. Enfim, fico me perguntando quem que é que está por trás dessa criação desses novos Spartan 2, já que é um projeto bem polêmico. Inclusive, gente, com essa guerra iminente, né, é possível que não sobre nada, muito menos alguma coisa pelo qual os Spartans deveriam lutar. Então, provavelmente é um plano B, talvez da Parangoski, da ONI, não sabemos ainda. Mas poderia ser um plano B a longo prazo, já que esses Spartans 2 vão demorar bastante pra ficar prontos. E vamos falar sobre a guerra pelo Halo, que fica bem clara aqui nesse episódio. Gente, à medida que os Covenants se aproximam, a guerra vai se intensificando. A gente vai ver aqui que a Parangoski está no comando e ela manda logo uma frota de Spartan 3 para combater os Covenants. E, gente, eles não duram nem um minuto. Eles estão aniquilados muito rápido e ela nem hesita em mandar outra tropa. E é isso que vai incomodar o Akerson. Ele começa a divergir aqui dela, porque ele fica... Ué, se você sabe que eles estão sendo mortos, por que você vai continuar mandando da mesma maneira? Mas pra ela isso não é um problema. E como eu falei, né, aqui fica claro quem está no comando. Desde o episódio anterior, a série já vem trazendo essas dinâmicas de poder entre o Akerson e a Parangoski. E aqui fica claro que o Akerson tem sim uma posição interessante ali na empresa, mas ele segue as ordens dela. E pra piorar, caso ele saia da linha, ela vai acusá-lo de tudo que ela fez. Afinal, teoricamente, ela nem existe mais na ONI. E assim, o Akerson vai mudar de postura aqui, né? Ele fala muito sobre os Spartan 3 serem o trabalho da sua vida. E a Parangoski está matando-os, assim, sem mais nem menos, sabendo que eles não têm esperança nessa batalha. E aqui a gente vê um movimento interessante do personagem, né? Porque ele começa a temporada como um grande vilão, mas logo aqui a gente percebe que ele é sim um vilão, mas que está sendo enganado por um vilão ainda maior. E isso traz uma espécie de redenção pra ele, principalmente quando ele encontra o Jon. Com as mãos atadas, ele vai rodar a simulação da agulha, né? Aquele instrumento que os Spartan 3 precisam colocar na nave Covenant. E ele vai descobrir que esse instrumento não vai só desativar a nave, como era prometido, né? Na verdade, vai transformar a nave em uma bomba, que vai causar uma explosão com um raio gigantesco e vai explodir tudo. Então, assim, vai ser o maior caos. E aqui fica revelado que esse é meio que um plano B da Parangoski, caso eles não consigam chegar ao Halo antes do Covenant. Afinal, é melhor que o Halo não seja de ninguém do que ser do nosso inimigo, não é? E agora, vamos falar sobre um núcleo bem interessante nesse episódio, que é o da caverna. A gente viu lá no episódio anterior que a Halsey e a Quan chegaram em uma caverna lá em Onyx e encontraram a Miranda. Existe um momento rápido aqui da Halsey e da Miranda falando sobre a morte do Jacob e Kiss. É um momento meio triste ali, mas ele passa bem rápido. E logo elas começam a discutir as técnicas pra abrir o cofre que está ali. Pra desbloquear o cofre, são necessárias três etapas, né? E essas etapas são perfeitamente ajustadas ao conhecimento de cada uma das meninas que estão ali. A primeira etapa é a matemática que a Halsey já tinha desbloqueado muitos anos atrás, né? Como já foi revelado desde o episódio anterior. A segunda etapa era um enigma linguístico, que é a especialidade da Miranda. Então, ela também já tinha desbloqueado antes da Halsey chegar. E a terceira etapa tem a ver com os conhecimentos estelares que a Quan já tinha. Se a gente for lembrar, no começo da temporada, a Quan estava escondida lá na Rubble, depois que ela perdeu o Madrigal. E ela estava lá naquelas cavernas da Rubble. Ela estava estudando uns desenhos de estrelas e constelações de outras civilizações. Então, a Quan já estava de olho nisso e agora isso foi utilizado aqui na série. A Quan vai arrumar as estrelas na posição que ela tinha visto lá na caverna. E isso vai finalmente desbloquear aquela porta, aquele cofre. E aqui, gente, a Halsey vai revelar que quando ela abriu a primeira câmara, ela encontrou DNA. Esse DNA era mutante, era um misto de DNA humano com DNA de outra coisa que ela não sabe ainda o que é. Já a Miranda, que abriu a segunda câmera, conseguiu uma pedra, meio que um artefato ali, que ela não sabia pra que servia, mas logo ela vai descobrir que é uma outra chave pra abrir outra porta daquele cofre. As três vão encontrar lá dentro, depois de passar por uma ponte, por uma porta, por muitas coisas, elas vão encontrar um laboratório. E tudo indica que aquilo está lá há muito tempo, né? Há muitos anos, mas ao mesmo tempo tudo é muito tecnológico. E isso dá indícios de que pertence a uma civilização superior, né? Avançada tecnologicamente. E elas vão encontrar também um corpo mumificado, caído no chão, né? Alguém que morreu ali, e é um corpo que é quase humano. Então tem uma forma mais humanoide, mas não é como um humano. Então sabem que tem alguma coisa diferente naquele povo. Esse corpo morreu segurando um artefato, e a Miranda não vai hesitar em pegá-lo. Nessa hora, um pouco antes dela pegar o artefato, as portas começam a se fechar, como se um alarme de segurança tivesse tocado ali. Alguma coisa acontece, e elas têm que fugir, porque não é mais seguro ficar ali. Mas a Miranda consegue sair com o artefato que estava no corpo do chão. E assim, gente, desde que elas abriram esse cofre, a Halsey saiu correndo para explorar o que quer que fosse, que estivesse lá dentro. Enquanto a Quan e a Miranda ficaram mais resiosas, né? A Quan várias vezes fala, calma, calma, vamos ver, vamos devagar. E a Halsey não está nem aí, ela sai correndo, mexendo em tudo. E isso não é recomendado, né? Você achou um lugar escondido ali no fundo da caverna. Eu não sairia pegando em tudo. Enfim, tomaria muito cuidado, e a Halsey não toma esse cuidado aqui. E depois a gente tem esse fechamento das portas de emergência. Enfim, comecei a me questionar sobre o porquê que esse lugar está trancado há tanto tempo. E porquê que os enigmas eram tão difíceis, e tantos enigmas, tantas portas, tantas chaves. Será que não tinha um bom motivo para trancar tudo isso? Bom, como eu falei para vocês, eu não joguei os jogos de Halo, então eu estou um pouco nova na franquia. Mas eu li muito sobre o assunto, então eu já tenho algumas ideias do que pode ser esse lugar. A Halsey mesmo fala, né? Nossa, é uma cidade inteira aqui dentro. Então, assim, já temos várias pistas. Quem jogou já vai saber muito mais. Mas é um mistério interessante que a série traz nesse episódio, e que o episódio final deve, sim, esclarecer um pouquinho mais. Pelo menos eu espero. E agora, vamos falar do Master Chief, porque ele é o nosso protagonista aqui. Então, como eu falei no começo, ele teve aquele encontro com a Maquia, descobriu a localização do Halo, ele finalmente teve o encontro com a sua armadura. Gente, era um momento muito esperado. Inclusive, era um momento que eu acho que poderia ter sido mais grandioso. A cena poderia ter sido mais intensa dele ali, encontrando a armadura, vestindo a armadura. Eu teria gostado bastante. A cena é um pouco mais simples, né? Mas ok, ela funciona também. Ele também vai ter o seu encontro com o Akerson, vai ameaçar matá-lo. Mas não vai matá-lo, porque ele ordena que o Akerson volte e conserte tudo que ele fez de errado, né? Então, fale pra todo mundo a verdade sobre o Richie. Enfim, que ele confronte a Parangoski. É claro que o Akerson vai acabar sendo morto, ou então punido de alguma forma. Mas o Chief deixa claro que esse é o preço, e tá na hora dele pagar. Então, é uma cena bem legal esse diálogo entre os dois. A gente também teve a conversa entre o Chief e a Pérez. A Pérez fica um pouco triste, porque o Chief não vai com eles na missão, mas o Chief tem a sua própria missão. E a gente vai terminar esse episódio com a nave do Master Chief no espaço, né? Então, ele tá ali viajando e ele avista o Halo à sua frente. Então, gente, o próximo episódio pode finalmente ser o episódio em que eles vão chegar ao Halo fisicamente, né? E não só através do contato ali com os artefatos. Bom, falando geral sobre esse episódio, gosto do episódio, acho que é um episódio interessante. Mas preciso dizer que desde o episódio 4, a série não tem sido mais a mesma. Quero dizer, a segunda temporada, né? Ela começou com tudo, muito superior à primeira. Mas a partir do episódio 4, eu percebo uma grande quebra de ritmo. A série parece que começou a se segurar, tava liberando mais os primeiros episódios. Mas agora está mantendo, talvez, para trazer um episódio final incrível, muito bom. A gente espera, né? Que seja um episódio final incrível. Mas eu acho que daria pra ter entregado um pouquinho mais nesse episódio 7. E principalmente no episódio 6, que é um episódio que eu não gosto. Eu achei ele muito arrastado. O episódio 5, ele tem, sim, os seus problemas. Ele também não é um bom episódio, mas eu tento abraçar a ideia de que eles estavam construindo toda a ideia do luto e da perda. Mas concordo com os comentários de vocês que o episódio 5 também poderia ter sido mais aproveitado. Então, assim, falando geral da temporada até agora, depois do episódio 4, teve uma grande queda. Esse episódio 7, ele é interessante, mas poderia ter sido melhor. Mas eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? E o que você está esperando pro episódio final, pro nosso final de temporada? Gente, os finais, geralmente, são muito melhores. Então, eu tô bem animada, assim, com boas expectativas pra esse final. Mas eu mantenho a minha ideia de que, se eles tivessem trabalhado um pouquinho melhor os episódios anteriores, a gente poderia ter um final de temporada melhor. Não assisti ainda o final, né? Espero que seja muito bom. Mas provavelmente vai deixar muita coisinha aberta, já que tem muitas ideias sendo construídas aqui. E provavelmente não vai dar tempo de terminar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo sobre Halo. E me segue lá no Instagram, que o link está aqui na descrição, porque por lá eu faço conteúdo bem bacana complementar a série também. Manda esse vídeo pra quem você conhece que também está acompanhando o Halo. E eu já tô muito curiosa pra ver todas as opiniões de vocês aqui nos comentários, pra gente debatendo até o episódio final da semana que vem. Então é isso, gente! Essa foi a minha análise do episódio. Eu espero que você tenha gostado. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Espero você nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau! E aí Obrigado.